Tudo que te pede, sei o que te pede, tudo 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 que te pede, Só um pensamento no adiante Seu sorte pode melhorar Tudo que tiver de ser Tudo que tiver de ser Será Tudo que tiver de ser Tudo que tiver de ser Será Vou procurar o meu sossego Arriscando sem ter Afinal, é todo o seu forte bom tempo E isso é o que nos faz sonhar Vou procurar o meu sossego Arriscando sem ter medo Afinal, é todo o seu forte bom tempo E isso é o que nos faz sonhar Tudo que tiver de ser Tudo que tiver de ser Será Nada poderá mudar Tudo que tiver de ser Tudo que tiver de ser Será financing Score É todo o seu forte bom tempo É todo o seu forte bom tempo E isso é o que nos faz morrer Lá Nunca mais Bebiaปag Até que nos faz honrar E nada poderá mudar Tudo que te deve ser E nada poderá mudar Tudo que te deve ser E o que me perdoe? E o que me perdoe? E o que me perdoe? Será Onde é que você Onde é que você Onde é que você Será